Galera, segura o drop, segura esse drop Papai prefere beber chá Mano, o drop doido, segura o drop Ó o drop, ó o drop Ó o drop, ó o drop Pega pra com a tesoura Parabéns! Segura, segura, segura Segura E agora? Vai! Vem galera! Vai, segura! Vai! É agora! Vai, fucking diabos! É agora! É agora!